Ó Hospício de Crotus Brain Que louco Tá, tamo aqui Ah, aqui já dá pra reparar, ó É você aqui, BT? Não Ai Ué Ó, barulho aí, que barulho é esse? É só isso, jogo? Tô com uma vida aqui, nem ele quiser Ó Olha só que belezura Que alimento, tá fazendo o que? Eu tava consertando junto, BT Você é esse aqui? Não, eu tô escondido, véi Onde? Nossa, BT, dá pra entrar no armário Sai do armário, BT Finalmente, hein Eu tô reparando o motor aqui, viu? Pera Ih, explodiu Que porra é essa, animinha? BT, tá com você, não vai ficar com medo disso aqui Eu também, tem um cavalo comendo próprio a barriga dele Cadê o time? Cadê o time? Cadê os caras? Já tá bombando aqui o motor Eu tô ouvindo alguém suspirar Tô com medo, BT Cadê você, BT? Ah, não, tô lá na ponta do parque Aí tem um cara aqui na minha frente Será que ele é o killer? Ah, eu não apertei o botão E a gente tem que se encontrar, BT Tem mapa Eu tô perto... Nossa, pipocou aqui tudo Eu tô perto de um cavalo E o killer tá aqui Eu tô perto de um cavalo que tá comendo a própria barriga Nossa, eu achei o negócio aqui O que é isso? Ah, tem um monstro ali BT Onde, onde? BT, tem um cara aqui Era o killer Meu Deus do céu, cadê você? BT, cadê você? Tô reparando o motor Meu, eu acho que era o cara, meu Meu Deus do céu Repara mais um aqui, velho Ela tá chamando, ó Eu não acho ninguém O cara tá ali O cara tá ali O assassino tá away, velho BT, cadê você? Eu só vou sair daqui quando eu te achar, BT Onde tu tá, velho? Tô no armário Sai do armário aí Eu acho que eu tô do teu lado, velho Não tá não Eu tô aqui Não tem ninguém Vou sair Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Não sei Eu tô no lugar que é festa Ah, então O que eu tava nesse aí, velho Ó, parece que tem um gerador aqui Eu vou reparar Vou sair daqui Que eu acho que tá fazendo uns barulhos estranhos Eu vou morrer Repara aí Repara os gerais Eu não Eu tô sozinho, BT Tem um cavalo aqui É, eu tava aí, velho Volta aqui, BT Não, segue reto Tem outro gerador aqui, BT Nossa Ai O monstro Ah, não É você, BT? Não, não Eu tô aqui seguindo reto, velho Passa aí Aqui Eu vi uma Tem Sobe, sobe, sobe É você, esse? Tô reparando o motor aqui Lá no cemitério Eu tô com um player aqui Ah, eu tô fazendo um motimply aqui Meu, esse botão Esse coração batendo É muito tenso Não, repara esse motor É muito difícil, velho O quê? Tá batendo o coração aqui Aqui, lá, o killer O que é isso? BT, o killer tá aqui Tô chegando, Imi Aguenta aí Reparei aqui, hein Já liguei luz BT, eu tô Do lado do killer Ó Olê Ó BT, você vem aqui É tu aqui? É O killer tava ali, BT Vamos reparar aqui Bora, ele já reparou, pô É Quer um live aí? Eu só não sei como que oferece Eu tô full Eu tô full live BT, lá naquele parque de diversão Rolou Lá naquele parque de diversão Tinha mais um, BT Ele não reparou Aqui, ó Aqui no fundo, ó Aqui, BT Aqui, ó Eu acho que não tá reparado Ó Ah, tá sim Alguém já reparou Vem aqui, vem aqui Vamos reparar É só abrir o portão e ir embora, BT Tão dizendo A gente reparou tudo É Onde é que vai? Aqui tem uma alavanca, ó Ó, com a cabeça eu abri Aí Ah, fácil Já ganhamos de primeira, véi Nossa, BT Eu acho que esse jogo não acabou com a competitividade Nossa, cara Imagina se fizesse um tutorial Agora deixa eu te falar É A gente consegue bater no killer alguma coisa É só fugir É só fugir Aí o chat fica falando que o killer entregou, BT Não consegue reconhecer a habilidade Pois é Aqui, nossa, BT Ah, e vamos que eu não aprendi nada, na verdade, véi Ah, ele tava off Ele tava off, pô BT, tem um negócio que se chamaram A teia de sangue Que eu acho que a gente ganhou muito sangue, ó Dá pra upar tudo, ó Qual que é o bom, galera? Qual que é o bom aqui de upar? Embaixo direita? Esse aqui? Ué, não dá, galera Não dá, ó Upa Upa, mag primeiro Ela é a melhor Espera aí Upa, mag Que ela é a melhor Tá Pimba 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 Ué Ah, tem que segurar Ó Fala dele aqui Joga pra gente, ó Pimba Ó Ó Ó Uh, não dá Upei tudo aqui, BT Vou pôr também o teu boneco Tá, tô tentando ir aqui devagarzinho Me disser, eu vou com essa mega aqui Pimba Liminha é um bom companheiro Liminha é um bom companheiro Ninguém pode negar Manda salve para a Mayara dos peitões Salve Mayara dos peitões, tá Salve Ó Ah, eu acho que tá Tem que equipar pelo que vocês estão falando Tá Ó Adrenalina Você é abastecido por uma energia inesperada Quando está expresto Arrancada explosiva Frio na espinha Cadê? Vamos? Arrancada explosiva Tá Item 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 médico Bora Dei pronto Estão dizendo para tirar o rank 4 Para não puxar killer rank mais alto Mas a gente tá Aquele lá foi muito fácil Gente, a gente ganhou já com killer alto Killer baixo A gente tá aqui com ele, fi Mas você viu a última Então bora Você tem razão A última a gente humilhou Ah, é assim, né Bora, BT Li não Apareceu os negócios aqui na tela Eu não li não Tu leu aí o que aconteceu? Não Ué Você vai mamar? Ah Vamos ver se o Barça é tudo isso mesmo Vamos ver Né Vamos ver se 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 tudo isso aí Muda a câmera de lado Vocês querem que eu coloque do outro lado aqui? Assim Assim Tá Não Não Tanto faz Aí vai tampar Pô, mas aí vocês trollam, né Colocar aqui, ó Que aqui não tampa nada, né Tudo God, God Deixa no meio embaixo Aqui God God Bora, BT Bora, BT Nasci aqui já num complexo subterrâneo Lá no talhão Eu sou o killer É? Eu vou atrás de tu, velho Nada a ver, BT Tá ali, aparecendo Mentira, mentira Eu sou não Aí tá você aqui, ó É você aqui? Não é você? É você aqui em cima? Subi, acabei de subir Cara, eles ficam falando pra tirar a câmera ali de cima Sendo que ali de cima não tem nada, meu Não sei Detrou Ah, minha net caiu Ué O monstro aqui, meu Deus do céu Ah, me comeram já Aê, aê Como é que eu uso o meu medkit? Como é que eu uso o meu medkit? Sério, minha net, minha live caiu aqui, tô abalado, peraí Eita Aí Tu morreu já? Fui enganchado Fui enganchado Como é que eu posso passar em mim agora? Ai Eu tô sendo comido aqui Aê, me tirou O bicho aqui Espera O bicho tá na sala ali Então, mas enquanto ele te mata pra eu fazer o que, velho? Não sei Eu acho que eu consigo te reviver com o meu medkit, não? Com o meu negócio? Eu tô vivo Me reviveram Nossa, acabaram de comer Eu vou lá salvar Salvou Ah, isso Minha, isso Pode Pode Vem lá Ó, o bicho ali Tá aqui, tá aqui Eu vou continuar Eu vou continuar Não vai te matar, BT Tô me deba Nossa Me botou F, total Calma, BT Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou salvar Eu vou salvar a pátria Não 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 Tá aqui É tio, esse bom, nossa, esse aqui foi, foi azar né, nossa, ah velho, quando tu me ajuda aqui, nossa BT, mamou. Ah, 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 ah Eu tô na tua tela, BT. Nossa, errou. Saiu um sangrão aqui, né? Ó, guarda, guarda, guarda. Cadê ela? Tem um negócio que eu não sei o que fazer, velho, aqui agora, velho. Eu tenho que, eu acho, purificar os totens. Ah, tinha um ali pra purificar, então. Vou purificar. Ó, tem um gerador ali atrás. Ah, mas já tá funcionando. Ah, totem não precisa. Tem que fazer o gerador mesmo. Precisa sim. Lascou, lascou, ele tá chegando. Nossa, BT, mamou, mamou, mamou. Desleixado. Nossa. 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 Que medo! Help! Eu vou ficar aqui até alguém me salvar, será? Não! Nossa, lá se pôr! É! Vendeu, BT? Vendeu o bigode, vendeu! Como é que sai? Eu já fui pro lobão, véi! Já voltei pro lobão! Tem que sair do... Do... Tirar o level alto aqui, né? Como é que tira? Como é que tira, será, BT? Eu não tô... Ah, aqui ó! Remover! Pronto, daí pronto, BT! Tá bem! Nossa, tô solpando aqui, hein? Vai fazer o tutorial, véi! Será, Liminha? Tem tutorial só com... Só... A gente já sabe como é que é o jogo aí! Não tem nada a ver! Cara, Liminha, bora fazer o tutorial... Não, então deixa! Vou ao banheiro, vou ao banheiro! Tô! 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 Ih, o BT tem que dar pronto! Ele tá mijando! E agora tá no level de boa, né? Opa! E aí, BT! Pô, queria ser o... Não tem como eu ser o... O... Killer, não? Tem! Só que daí tem que procurar The Killer! Então, mas aí eu... Ué! Ó, esse aqui é o do... Eu acho que esse aqui é o mapa default, ó! Aí, ó, esse aqui é o mapa default! Esse aqui é o mapa default! Pelo que eu entendi, é aquele... Aquele mapa do... Do parque de diversão, a gente manja demais! A gente pode dizer, aquele mapa que a gente ganhou de primeira sem fazer tutorial! O... 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 Liminha! Acho que vai ter que fazer o tutorial, véi! É! Mas aí que tá, Liminha, também! É o seguinte! Se a gente fizer... E aí tem os moleque quando for jogar! É! A gente vai tá muito na frente, né? A gente vai tá muito pronto! Ó, vamos jogar mais um aqui! Vamos vender! Tá! E partir um CSzinho! Que que tu acha? Beleza! Beleza! Ou algum jogo de dois? Não tenho, véi! Algum jogo de dois, véi! Ó! Ó, Liminha! É tu aqui? Sou eu! Você tá com essa capa aqui? Você tu agacha! Beleza! Aí! Mamou! Ó, passou um cara correndo ali! O que é isso? Sei lá porque eu fiz isso! Ó, aqui já é pra fazer, não é? Não, ele tá amaldiçoado, ó! Vamos aqui! Vamos pro coração parar de bater, véi! Corre não! Corre não! Ué, Liminha! Tá tudo amaldiçoado, ó! Os motor! É! Tá vendo? Ó, já matou um cara! Ali, ó! E eu consigo ver ele? Ah, tá! Deixa ele mamar, né? Ninguém mandou morrer! Ó, vamos ajudar aqui! Rápido, rápido! Aqui, ó! Nossa! Vai, Liminha! Vai, Liminha! Ferrou, ferrou, ferrou! Deu ruim, deu ruim, deu ruim! Correu, correu! Corre! Corre, corre, Berg! Ih, alguém mamou ali, ó! Corre! Ué! Cadê você, BT? Tô me curando aqui! Tô me curando aqui! Ai! Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali! O bicho tá aqui, meu! Tô sendo furado! Tô curando o Broder aqui também! Tô dentro da enfermaria, velho! O Broder? Abaixa pra eu te curar! E aí? Oh! Oh! Dei uma porrada no cara sem querer! Oh! 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 Oh, BT! Oh! Oh! ter pegado o gancho aí! Caramba! Como que desce aí embaixo? Aqui! Ah, tá todo mundo te curando, hein, BT! Olha o bichinho aí! Ah, eu de novo não! Olha o bichinho aqui! É muito difícil, velho! Olha o bichinho aqui! Vem, vem! Ajuda a gente, cara! Ué! Nossa, ele vai enganchar todo mundo! Parece que você passou aqui, velho! Nossa! Eu fui, minha alma subiu! Era pra descer, né? Deixa eu ver se descer! É muito complicado! É muito complicado! É muito complicado! Opa, opa, opa! Me pegou! O cara chegou aqui e salvou todo mundo! Já está aí? Sim! Eu rodei! Eu rodei! Deu certo aqui, BT! Vai, B! Diga! Meu! Nossa! Mamei demais, BT! Nossa, mamei tudo Mamei tudo que era pra mamar nesse jogo